E com esse calor que está fazendo, as sorveterias estão lotadas de gente querendo se refrescar. E até os bichos do zoológico ganharam picolés para enfrentar as altas temperaturas. Camila Rodrigues mostra pra você. Nesse calorão de Goiânia, com umidade abaixo dos 20%, rola um picolé, né? Que tal um de carne? Talvez seja estranho ao paladar humano, mas pra essa onça pintada, meu amigo, tá delicioso. A Kiara já comeu três e até deitou pra saborear o último. O Tony, um macho da mesma espécie, também aprovou o momento saboroso e refrescante. Pois é, e é um momento de lazer pro bicho e também pra criançada, né? Eeeeeee! O que você achou da onça? Gostei. Você achou bonita? Sim. Você só tinha visto em livro ou você já tinha vindo aqui alguma vez? Eu já vim aqui uma vez. E o que você acha do zoológico? Bonito. E aqui tem muita criança corajosa. Na verdade, depende. Você tem medo? Não, quando tá fechado. E se abrir? Eu corro de medo. Com a temperatura perto dos 40 graus, os mais de 400 animais de 120 espécies diferentes que moram no zoológico de Goiânia, passaram a receber picolés na alimentação. De carne para os carnívoros e de frutas e legumes para os primatas. É o próprio alimento do animal, no caso a carne ou o sangue, né? A gente faz picolé de sangue também. Coloca no ambiente, em locais que ele vai ter que procurar. E o que a gente consegue com isso? Fazer com que o animal interaja, fazer com que o animal diminua o estresse e também colaborar para que ele consiga diminuir a temperatura corporal. E esse cuidado reflete diretamente no bem-estar dos animais. Com o picolé, a gente consegue oferecer um instrumento para ele, para ele conseguir baixar a temperatura corporal e ter um conforto térmico melhor. Os ambientes dos animais também contam com os chamados aspersores, que são esses chuveirinhos que liberam água. Eles fazem, às vezes, de chuva. Coisa que a gente tá precisando, né? Além dos picolés e dos aspersores, o Robinho, que é um urso pardo, também conta com uma sala climatizada. Um ar-condicionado de 20 mil BTUs, numa temperatura de 19 graus. Mas nesse momento ele tá querendo pegar um calorzinho mesmo. Mesmo sendo um animal de clima frio, é um animal nascido em Goiânia, né? Ele tá com 20 anos, né? Ele tá acostumado já com o clima. Mas a gente traz ferramentas dentro do ambiente dele, para que ele possa diminuir. E sofrer mesmo, vamos colocar assim, com essas temperaturas altas. E pro visitante, ver o Robinho assim, todo, todo, nesse calorão, é um baita privilégio, viu? Maravilhoso, é um presente único. Olha só como ele é lindo, está nos privilegiando com esse presente de vê-lo pessoalmente aqui. É um presente que vocês receberam de boas-vindas. É um presente de boas-vindas, com certeza. E olha como ele é lindo. E enorme, não imaginei que um urso fosse tão grande. Até essa onda de calor passar, a bicharada ainda vai aproveitar muito os sabores de picolé para se refrescar. Falando em picolé para bicho, Camila, obrigado, viu? A Camila trouxe sexta-feira para mim aqui um picolé de manga para pet, né? É muito gostoso, não tem açúcar só de manga, mas saboroso, viu? Os bichinhos vão passar bem. Então, é até uma dica para você, né? Fazer picolé de fruta sem açúcar aí, né? Para meninada, aquela coisa toda aí, né? Gostei do picolé de manga que a Camila trouxe para mim aqui, onde ela mostrou ali picolé para pet, né? Para pet, mas humanos também podem consumir. O sabor é muito legal, eu adorei mesmo, viu? É muito legal.